É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Lança, lança Cuba, lança Cuba, lança Cuba, lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Lança, 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 lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Lança Cuba, lança Vai mulher, vai Lança Cuba, lança Lança, lança, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Vai mulher, vai Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Quero ver Cuba lançar É o MC Magrinho Lançando uma nova dança Diretamente de Cuba Sucesso que Cuba lança Lança, lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Quero ver Cuba lançar Lança, lança, lança Lança, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Lança Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Lança, vai mulher, vai! Lança Cuba, Cuba, lança, 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 lança Cuba Lança Cuba, Cuba, lança, lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba, lança Quero ver Cuba lançar, quero ver Cuba lançar Vai mulher, vai! Lança Cuba, Cuba, lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba, lança Quero ver Cuba lançar, quero ver Cuba lançar Quero ver se balançar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado